É importante deixar claro que essa lista não é uma lista definitiva, não é uma lista oficial, é uma lista baseada na maioria dos grupos mais conhecidos. Alguns erros podem acontecer aqui, você pode conhecer algum grupo que não está nessa lista e deveria estar, pode acontecer. E eu resolvi fazer essa lista porque você não encontra esse tipo de lista no YouTube. Você consegue encontrar maiores canais no YouTube, maiores canais por números de inscritos, maiores canais do Brasil, maiores canais dos Estados Unidos, mas você não consegue achar maiores canais separando por grupos específicos, como, por exemplo, grupos cristãos. Cantor, cantora cristã, cantor de rock, cantor de samba, grupo de MPB, banda pop, enfim. Qualquer estilo musical que você queira procurar, você não vai conseguir encontrar uma lista específica com as maiores. Então, nessa nossa lista aqui, que é muito específica, com certeza eu vou cometer alguns erros e vou esquecer de colocar uma das bandas que você talvez mais goste de ouvir, que eu, por alguma razão, não encontrei na hora que fiz a minha pesquisa. E por essa razão, essa banda, esse grupo, essa dupla, talvez não esteja aqui. Ah, e faltou só um detalhe. Eu estou usando como critério para os 10 maiores canais da minha lista o número de inscritos e não o número de visualizações. Então, vamos começar. Em décimo lugar, os Arraiz. Com 143.226 inscritos, os Arraiz ocupam a nossa décima posição. Boa voz, hein? Boa voz, boa voz, som bonito. Tá certo que aqui é uma gravação, ele tá cantando por cima de uma gravação de estúdio. Mas mesmo assim, a qualidade da voz é bem clara, né? Vamos seguindo. Em nono lugar, com 218.446 inscritos, no nosso nono lugar, Oficina G3. Preciso dizer se eu gosto ou não? Não, né? Não precisa, não precisa. Vamos seguindo aqui com a nossa oitava posição. Veja bem, aqui no Social Blade, tá dizendo que o Alcubo tem 233 mil e que o Renascer tem 230 mil. No YouTube, o Renascer Praise tá com 252. Então, eu acredito que a atualização do YouTube seja mais confiável que a atualização do Social Blade, que é esse site que eu tô usando aqui. E esse também é um dos motivos da nossa lista de cantoras cristãs ter dado errado. Tinha gente que tava, acho que no sexto lugar tinha que estar no quinto ou ao contrário. Quem ficou em primeiro lugar devia ficar em segundo, enfim. Quem não assistiu, assista a lista. Maiores cantoras cristãs do YouTube, vocês vão ver o maior fiasco que eu fiz naquele vídeo. O vídeo tá legal, eu falei sobre as cantoras, divulgamos as cantoras aqui, mas a ordem ficou um equívoco completo. Eu admito isso. Em oitavo lugar, Alcubo, Tutu tá entrando com força. É um Tutu que não pode pular. Somos todos, com por todos, braços fortes, punhos errados, não tão normais assim, mas todos preocupados com o bem-estar do corpo, pois assim nos vemos sempre. Se quiser ver qual que é, pode vir, cola com a gente, tá? Cola, vem com nós, vim em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vim em mim, deixa o Zé por mim. Cola, vem com nós, vim em mim, que Deus é por mim. Cola, vem com nós, vim em mim. Vem pra alguém, se sentindo que não trampa. Muito interessante. Não conhecia, tá vendo? Esse é um dos motivos que eu queria fazer essa lista. Conhecer grupos novos, coisas novas que estão acontecendo, pessoas que eu não conhecia ainda. Que maravilha! Então vamos seguir em... É o que agora? Sétimo lugar. Em sétimo lugar. Com 252 mil. E uns quebradinhos que não dá pra ver aqui. Renascer Praise fica em sétimo lugar. Agora vamos pegar um vídeo aqui. Que o lugar que eu sinto... Esse é o detalhe do Roberto. Eu vou passar mais pra frente pra ver se tem mais gente que canta junto. E vou te milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Uma orquestra. E como Deus irá fazer. Várias vozes. E vai ser bem-vindo. Eu não sei exatamente quem é quem aqui. Quem é que faz parte do grupo. Mão galera no palco. Não sei se são todas essas pessoas o tempo todo. Mas enfim, tá visto. E vamos para a nossa sexta posição. Com 294 mil. 366 inscritos. Diante do trono. Ocupa o nosso sexto lugar. Quando ao teu lado. Eu andar. Eu só posso imaginar. Não entendi. É um filme. Dublado em português. São cenas de um filme. Vai pra ela. Volta pras cenas do filme. Ok. Vocês aí que sabem que filme é esse. Deixa aí nos comentários o nome do filme. Ah, será que tá escrito aqui em cima? Clipe oficial. I can only imagine. Deixa eu ver se eu entendi. Parece que é uma versão em português. De uma música do filme. Acho que é isso. Se eu estiver enganado. Vocês estão aqui para me corrigir. Não tem problema nenhum. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Dizendo se eu errei. Se eu falei besteira. Não tem problema. Ah, que é o filme. Assista. Eu só posso imaginar. 31 de maio nos cinemas. Vai ser agora. Isso aqui é recente. É isso aí. Esse vídeo saiu hoje. Caramba. Peguei na sorte. E agora. Na nossa quinta posição. Primeiro semestre de 2016. Eu fiz um vídeo falando sobre eles. Eles divulgaram o meu vídeo. E deu uma grande alavancada nesse canal. Eu sou muito grato a essa banda com vocês. Em quinto lugar aqui da nossa lista. Rosa de Saron. Com 640 mil, 471 inscritos. Rosa de Saron ocupa o nosso quinto lugar. Tutu está entrando. Opa lá. Olha o Tutuzinho entrando. Opa. Eu vou ter que tomar muito cuidado com esse vídeo. Vou ter que colocar bem baixinho. Baixar um pouquinho aqui. E não vou poder botar muito tempo. E eu já vou explicar porquê. Vou justamente cortar para poder explicar porquê. Rosa de Saron. Gran Paradiso. Em comemoração aos seus 30 anos de carreira. 30 anos já? Ah, isso aqui é um teaser da banda. É um vídeo curtinho. É um trailer. De um minuto apenas. Deixa eu explicar para vocês porquê. Que eu não posso colocar o áudio desse vídeo aqui. E porquê que eu não trouxe de volta para o canal. O vídeo que eu fiz sobre o Rosa de Saron. Porque eles são da Som Livre. E a Som Livre tentou dar copyright no meu canal várias vezes com o vídeo do Rosa de Saron. Eu colocava o vídeo como não listado. Eles davam copyright. Eu tirava o vídeo. Mexia no vídeo. Tentava tirar as partes. Botava de volta no canal. Tomava de novo o copyright. O tempo todo. Foi isso o tempo todo. Até que eu desisti de colocar o vídeo. Infelizmente um vídeo que para mim é muito importante. O vídeo que eu fiz sobre eles. E é por essa razão. Por causa da Som Livre. Que não tem Guilherme de Sá e Rosa de Saron aqui no canal. Mas vamos seguir porque o que é meu está guardado. Vambora. Está chegando, hein? Está chegando no fim. Vamos lá. Estão curiosos? Em quarto lugar da nossa lista. Com 774.589 inscritos. Até o momento da gravação desse vídeo. Coral Quemuel. Que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Vamos seguir. Senão eu vou ficar aqui assistindo o tempo todo. E a gente não termina esse vídeo. Depois eu assisto um por um. Com calma. Direitinho. Bota no fonezinho. Vou de bicicleta passeando por aí. Vai ser uma maravilha. Vamos seguir. Agora sim você vai começar a ficar curioso. Que agora tem 50 dias. Quem vai ser? Quem vai ser? Vamos lá. Em terceiro lugar da nossa lista. Com 1.053.102 inscritos até o momento dessa gravação. O grupo Livres para Adorar. Acaba de ser contemplado com a placa de 1 milhão de inscritos do YouTube. Eu fico impressionado com a qualidade. Das vozes, dos instrumentos, dos arranjos. A iluminação, o acabamento final. Está vendo aqui as cores que usaram. Tudo. Tudo é muito bem tratado. Deixa eu cortar aqui. Não só deles aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Mas de tantos que já passaram por aqui. Eu fico muito impressionado com o capricho. Vamos seguir porque agora a curiosidade está como? Lá em cima. Em segundo lugar da nossa lista. Estamos aqui agora com a cantora Tamiz do Ministério Zoê da Casa. A Zoê com 1.381.772 inscritos até o momento dessa gravação. O Ministério Zoê fica com o nosso segundo lugar. Em primeiro lugar da nossa lista. Preto no Branco. 1.836.682 inscritos até o momento da gravação desse vídeo. Vamos ouvir uma musiquinha aqui com eles. Em nome de quem corromperam o sagrado? Que voz é essa? Que voz, hein? Que voz. Que coisa maravilhosa. Depois você ouve aí. Não vai ficar aqui ouvindo o tempo todo, não. Vou cortar mesmo. Deixa a imagem passando aí que eu vou me despedindo de vocês. Então essa é a nossa lista aqui com os 10 maiores canais cristãos. Categoria grupo, dupla ou banda. Está todo mundo aqui nesse mesmo bala. Aqueles que não são cantores só. Esses são os 10 que eu separei para vocês. E aí, você gostou da lista? Concorda com ela? Ficou faltando alguém? Me deixa saber. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu faço um convite. Assista três vídeos seguidos. Se você gostar do conteúdo, se inscreva. E não deixe de marcar o sininho para receber as atualizações. Eu sou o Marcio Guerra. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho